Eu me rendo, você me pegou Seu amor de mim não sai É demais a minha dor Hoje estou a seus pés E por dia não dá mais Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração, você feriu No enfeitiço de amor Depois sumiu Eu tentei, quis evitar Mas não deu, eu me entreguei Uma noite e nada mais Eu te amei e me apaixonei Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração, você feriu No enfeitiço de amor Depois sumiu Diga pro Deus onde foi que eu errei A saudade faz eu te amar demais Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração me enfeitiço de amor Depois sumiu Essa paixão me machucou Essa paixão me machucou Essa paixão me machucou Dentro de mim um grande amor ficou Meu coração, você feriu Me enfeitiço de amor Depois sumiu Eu me enfeitiço de amor Obrigado.